Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. A gente vai fazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! A Netflix destruiu o chumato do Valkyrie. Record of Ragnarok. Eu acho assim, sei lá. Lá no canal do Rekizada, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem as minhas reações. Bom, eu conheço o rapaz desse canal. Ele mudou, acho que o nome do canal dele, sei lá. Pelo menos eu não lembro que o nome do canal dele era esse. Você que começava com Rek. Então eu sabia que ele era Rekizada, mas enfim, acho que ele mudou. Mas o que eu conheço esse cara, eu já vi um vídeo dele, duas, sei lá. E ele é bem legal, até interessante também as paradas que ele mostra lá no vídeo dele. Mas só bora ver aqui naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Então não vai deixando o seu like bem de perto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reitas, a poderosa Black Shark está aqui. Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o Tobarão. Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora pro que interessa direto. Só pra o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, bora! ALEXANDRE MÁRIA! AAAAAAAA! Cada vez que eu chego aqui, tá diferente. Hoje, então, é padrão menines. Mas estou com as perninhas cruzadas, né? Hoje, Murilão! Fala, rapaz, o que a gente vai falar hoje, Murilão! Fala! De uma merda inacreditável. Será que esse daí é o agente reverso que a fundação falou pra mim? Porque ele tem um tubarão. Será? Eu sou o agente negão. Será que esse daqui é o agente brancão que tem o White Shark? Isso faz sentido, ó! Suspeito. A função do nível de merda que a gente se meteu com o Shumatsu e o Valkyrie. Nem o Murilão gosta. E Murilão, eu gosto de tudo. Então, antes de começar esse vídeo, mano, eu nem pensava, cara, que eu ia fazer tão cedo de novo um vídeo desse nessa porra. E por que eu não estou lá no meu cenariozinho? Porque aqui eu fico muito mais, ó, livre pra coisa. Olha, olha, viu? Infelizmente, eu não vou precisar fazer isso hoje. Mas aqui eu sou mais livre. Live mais apertadinho. Live mais pra live. Mesmo os vlogs nenhum top. Mas aqui pra dar porrada é melhor, entendeu? Então hoje eu trago pra vocês a minha opinião sobre Shumatsu no Valkyrie. Ou agora conhecido para vocês. Nutellas, né? Obviamente. Coitado do tubarão dele. Vocês que estão amando e apoiando o anime. Que vocês chamam de Records of Ragnarok. O título da Netflix. Então, antes de começar, já deixa o like, se inscreve. Meta, batida, não. A gente dobrou a meta. Então agora é subir mais ainda. E é nóis. Se você quer se tornar um membro, clica no botãozinho. Seja muito bem-vindo. Primeiro link na descrição também te leva para o Seja Membro. E é nóis. Então agora, partimos para Churrasco da Valkyrie. Cara, essa música do Dororô é muito boa. Eu posso chegar aqui e agradecer pra Churrasco da Valkyrie até agora? É que realmente o churrasco lotou, mano. Muito obrigado a todo mundo que participou da live. A gente bateu quase mil pessoas, mano. É o recorde da live até agora. O Void tá lá com mais de 20 mil views. E hoje tem madrugada muito louca. Então eu espero todo mundo. E, mano, quem já conhece há muito tempo, sabe que eu não conheço dessa porra desse anime. Eu já conheço no mangá, já faz uma cota. Tem vídeo no canal antigo falando sobre o Churrasco da Valkyrie. E tem vídeo de eu fazendo review. Eu vou trazer a review aqui pro canal. Eu só tô atrasado mesmo. Mas eu vou ler porque eu acertei a minha teoria de quem Buda enfrentaria. Então, chupa, caralho. Mas hoje não é disso que eu quero falar, gente. É falar do anime ridículo que fizeram para o Churrasco do Valkyrie. Que é uma sacanagem. O cenário mudou totalmente. Mas você joga, gátia? Ô, louco. Pô, isso é Birdemic, né não? Isso aqui? Olha, é Birdemic. Que elas passaram voando, ó. O cenário mudou totalmente. Nossa senhora, mano. Foda-se. Então, qual que é a pior coisa, mano? Caraca, gente. É ver um monte de gente pagando o pau pra essa porra desse anime. Mas, gente, vocês não assistiram nada na vida? Nada, nada? Literalmente nada. O primeiro anime de vocês, o primeiro anime de vocês, eu entendo. Mas se não for o primeiro, já vai se foder. Se seu primeiro anime for X-Arm, já é mais animado do que o Churrasco do Valkyrie. Você não pode confundir design com animação. Os personagens de Churrasco do Valkyrie, alguns são bonitos. Tipo a minha Brunhilde, ou Brunhilde, né? Mas isso não é animação, tá? Ela fica o tempo inteiro assim, ó. Isso não é animação, tá? Ela só é bonita, caralho. Mas então, mano, era uma coisa simples. Era muito simples. Eu, pelo menos, eu cago pra Histórias de Matos do Valkyrie. Caguei. Papulho é Deus versus humano, mano. Eu quero ver a porradaria. Eu fui curioso. Mas aí os caras me pegam o anime. Meu Deus, mano. Por que a gente implora por animes, mano? Às vezes, quando a gente gosta pra caralho de um mangá, é melhor deixar ele quieto. Porque aí veio o anime, e olha a desgraça que veio, pelo amor de Deus. É simplesmente o mangá no anime, só que colorido. Aí tem os imbecis que falam, então é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas não tem que ser igual ao mangá. Rala a boca. Poxa. Tudo safe na cidade de Itálsio. Denuncia, gente. Denuncia. Isso daí é violência contra os tubarões. Bora vencer esse agente Brancão aí, porque... Tá brabo. É verdade. Você tá mal acostumado com o Jujutsu Kaisen, com o Demo Aizu do Eiru. Você não precisa ir tão perto pra ver a animação melhor que o Shumatsu, não, cara. Você pode até anos 70 ter anime com animação melhor do que essa porra. Até em Sword Art Online, Kirito vs Minotaro solo, Shumatsu, o Valkyrie inteiro. Mas aí, qual que é o grande problema? O que que fodeu o anime? Por que o anime se fodeu tanto? Porque a porra do anime, você não vê a luta. Você tá ali pra ver luta. A única coisa que chama atenção nessa porra são as lutas. Aí nada, você vai ver um anime que não tem luta. É foda ou não um bagulho desse? É simplesmente horroroso. É terrível. 4 episódios, mano. Pra finalmente o Lubu e Thor fazer alguma coisa. E é sempre os mesmos movimentos, caralho. Coloca um chute, alguma coisa. Não. É sempre o Thor dando a martelada e o Lubu travando. Thor dando a alta martelada e o Lubu travando. Que febre! Sem falar em narrador... Mano, contrataram 3 narradores pra porra do anime. 3! A gente tem um narrador que tá ali na arena. E a gente tem um narrador pra falar dos poderes, das armas. E a gente tem uma narradora pra falar a história. Porra, cara. Os narradores, eles falam mais do que a porra dos personagens. Cala a boca que eu tô gravando, filho da... Lubu e Thor já acham zoadinha no mangá. Imagina o anime que ficou mais horroroso ainda. Aí a segunda luta era o hype. Porque todo mundo vai ler Chimados Valkyrie justamente por ouvir falar da segunda luta. E a gente chega na segunda luta, é aquela merda inacreditável, mano. É só o Adão indo pra cima. Do nada, foi pra cima. Adão Luffy. Nerfado. Eu sei lá, se a gente pegar as falas do Adão e Chimados Valkyrie inteiro no anime, eu acho que ele deve ter umas 5 frases, mano. É ridículo. Sem falar pelo menos a única coisa que dá pra você levar de Chimados Valkyrie inteiro, a única coisa é trilha sonora. Só isso. Então a gente pode te falar que Chimados Valkyrie, ele é um podcast. É isso. O povo tava pensando que eu tava assistindo dublado pra cego, mano. Você já crê. Porque eu explicava tudo. Lança de um burro, cateadura de céus. Que é feita de metal. E lanças você joga, Kevin, para lutar ou não a distância? Adão tem um soco inglês. Soco inglês é um negócio que você põe na mão e estrelaça os dedos. Vai tomar um porra. Lixo, mano. E o flashback, meu Deus do céu, é o flashback do Tóquio. Caralho, cara. É simplesmente um quadro de personagens se mexendo assim, tipo ondinha. Mano, que ridículo, cara. Que ridículo, mano. O que fizeram com Chimados, meu Deus? Flashback é hype. Mano, coitado do tubarão, gente. Eu tô com pena esse tubarão. O hype do bagulho humano no N1. A entrada dele é fenomenal no mangá. Aí vem no anime, a música ali é boa. Só que, sei lá, eu não senti o mesmo peso, mano. Não tem nada. Eles podiam colocar qualquer coreografia de luta, mano. Qualquer uma, mas não. Eu vendo o Adão e o Zeus lutar, parece que eu tô vendo o Shiryu e Seiya no torneio galáctico. O Adão, ele vai parado assim e vai um monte de soco em volta dele, mano. Que porra é essa? É humoroso, mano. Os olhos do senhor nem foram tão fodas como a gente pensava que ia ser. Os olhos do senhor tá só ali. Não dá aquele peso. É ridículo, mano. É ridículo. A gente tem 12 episódios pra 3 lutas. E sem falar que luta, né, mano? Que luta? Não tem uma luta que é luta. A gente só tá vendo duas pessoas ali conversando. A gente chega com Sasaki Kogiro. Sasaki, o maior perdedor da história. A gente tem os samurais ali. Musashi, os caralho. Tem outros samurais mais pra frente. Só que aí me vê o passado do Sasaki. Quando ele estuda na frente de Poseidon. E aí vê o Poseidon com o passado que mata seu irmão primogênito. E temos essa batalha horrorosa de um espadachim que não tem aquele gingado. Mano, espadachim, cara. Qualquer espadachim tem qualquer coisinha pulando assim. Caralho, cara. É horroroso, gente. Meu Deus do céu. Não dá, não dá, não dá, não dá. Mano, eu pego o mangá. Eu pego o mangá só pra realmente falar assim. Pô, vamos passar daqui legal, né? Da hora. Só que nada de... É um foda-se, tá ligado? A gente só quer ver ali a porrada. Então quando a gente falar assim. Porra, se vier um anime, vai ser da hora. Porque o anime a gente só liga pra luta. A gente vai forçando a luta. Mas não tem luta. A gente tem narração. Tem história. Só tem jogo. Parece que realmente o anime é um cara que pegou o mangá e ele tá lendo pra você. É literalmente isso. Você não assiste nada ali. Você só vê um cara falando os negócios e passando mangá. Mostra os samurais de 12. Verdade, tinha até esquecido isso aí. Mostra aí o Defi vendo os samurais de 12. Eu tinha samurais de 12, não tinha? Não, pô. É porque você não... Eu não enfrento a Napoleão, né? Não, não, não. É a melhor coisa. Ah, você tá vendo 12. O samurais tá de 12. 12? Aqui, ó. Caraca, é mesmo, mané. Caraca. Eu não tinha brincadeira só nisso, mané. Mano, pior que é mesmo, cara. O que é isso? Ah, o porco foi abatido. Então, tipo, o passado do Sasaki, ele é legal. Ai, que pô é essa? Óbvio, pra mim todos, é o Jack Stripador. Sim, o final do anime é Jack Stripador chegando. Inclusive, é realmente uma chegada bonita. Só que a gente já tá tão desanimado com o anime inteiro, que a gente sabe que se acontecesse a porra da luta, ia ser outra merda. Ia ser o Jack pendurado nos prédios, olhando e conversando com o Hércules. Aí ele vai, pega o negócio e joga. Aí depois ele troca de lugar. Aí ele olha pro Hércules, aí do nada vê o passado do Jack. Aí depois é o passado do Hércules. Aí lá daqui a 5 episódios, o Jack vai vendo o Hércules. É tipo assim, mano. É isso que é uma merda. É um lixo, cara. Eu geralmente, quando viesse, ele ia justamente acabar depois dessa luta. Mas não, simplesmente cagaram com tudo. Por mais que seja da hora o Londres surgindo, né? Mas não, cara, não dá. Shumatsu é muito louco. Shumatsu, ele não é um mangá que vai ser top 1 da sua vida. Mas ele é da hora, cara. Ele é da hora, mano. Ele é um puta de um passatempo, mano. Você se diverte naquela porra. Então, na hora que surge Londres assim, e você fala, caralho, quem vem? Aí do nada aparece Jack Estripador e a humanidade, tipo ali. E o anime, ele acaba de um jeito. Aí a galera que não conhece, ele fala assim, pô, os humanos vão torcer por Jack Estripador? Isso que é o da hora, não, tá ligado? Eles vão torcer, todo mundo caga por Jack. Porque ele é uma maldade, mano. E é muito foda, cara. Ele surgindo e chegando. Só que o anime, como eu disse, ele te decepciona tanto que você sabe que a partir daquela entrada ia vir mais merda. Então, é, sei lá, torcer pra não vir ser uma temporada, mano. Não dá, não dá, não dá. É muito ruim o anime. A não ser que os caras melhorassem. Colocasse realmente uma coreografiazinha, mano. Uma luta. Um episódio é uma porrada. Um. Só uma. Tem quatro episódios. Três ficam contando a porra de história. Aí tem um golpe durante essas histórias. Cala. Filha da puta. Então, pelo menos o último episódio que era pra finalizar a luta era pra ser porrada franca. A porra do Yasuki da Netflix é muito mais animada que essa porra. E é uma merda também. Só que Yasuki conseguiu ser melhor. Você pega ali por cima e o Yasuki, você podia fazer muito bem uma luta da hora de um espadachinho com um cara de tridente, mano. Você tem noção tanto de giro que dá pra dar com tridente e duas espadas? Você tem noção a luta foda que dá pra fazer com isso? Você tem noção que Zeus e Adão podia realmente ter umas porradas com dano foda? Na pegada antiga, tipo Piccolo e Android 17. Quando o Android 17 dá aquele socão na barriga do Piccolo que o braço vem até aqui, ó. Então, mano, faltou muito disso, cara. No Bu e Thor, o martelo é muito gigante. Ainda nem o Jardim, quando eu olhei, eu falei assim, mano, é um bom. É um martelo que pulsa, parece um pau erérico. Tá excitado, tá vendo? Aí você tem que meter a... Ai, cara, eu tenho que concordar com isso, na moral, cara. Fazendo uma pequena pausa aqui, eu tenho que concordar. Porque, mano, eu achei muito esquisito também essa parte do Thor, cara. Eu já estranhei aquele martelo gigante também, nada a ver, mano. Nada a ver com... Tudo bem, né? A gente tá vendo lá... Eu meio que me baseei pela Marvel, né? Aquele Thor da Marvel, que tem aquele Mione maneiro pra caraca, pá. Que parece realmente uma marretona. Mas, pô, que não é aquela coisa desproporcional. Até mesmo naquelas histórias, assim, de mitologia grega. Aparece o Thor com um martelo grande, mas num desse ponto, tá ligado? Uma marreta grande ali, mano. Pô, não é exagerado. Pô, aquela marreta... E ainda vem com a história, não. Porque a marreta, ela não está usando o seu poder todo, que não sei o quê. E aí, agora, ele vai liberar e fica pulsando aquela carne, assim, dentro do... Mano, que negócio esquisito, mano. Mano, realmente, parece uma rua. ...laçando aquele caralho que tá fudido. Então, mano, eu não vou parar de ler o mangá. O anime realmente é um lixo inacreditável. Você que dá o like, eu caguei pra você. Você gosta de merda. Então, quem gosta de merda tem que viver na merda. Entendeu? Agora, você que dá o like, você realmente está consciente. A gente tem mais de 200 pessoas numa anime nisso que deu 10 pra essa porra, mano. Eu não sei se é zoeiro, se realmente o povo... Oh, meu Deus, é o anime que mudou a minha vida. Porque, puta que pariu, mano. É muito, mas muito ruim. Eu vou trazer de volta as reviews aqui. Eu só tô atrasado mesmo. Tô terminando um anime meio perdido aí da vida, em off. Então, quando acabar ele, eu começo a ler os mangás e deixo os animes mais de lado. Só deixo animes pra live mesmo. E aí, eu trago a review. Porque a gente já teve Tamemon e Shiva, né? Já falaram. Eu acertei que o Buda vai enfrentar. Então, é nóis. Na última review que eu fiz lá no outro canal. E é isso, mano. O negócio é ficar no manga mesmo. A única coisa que eu posso falar pra vocês, eu vou... Vocês falam assim, o mangá vale a pena ir atrás? Ah, sim. Pra mim, vale. Ele é literalmente a mesma história. Ali no primeiro episódio, eles cortam um personagem que o Thor mata assim na hora que ele entra. Mas é um personagem, foda-se, que nem sei o nome dele agora. Não sei se é Incubus, algum bagulho assim. Mas ele é divertido. Ele é muito mais rápido no mangá, por exemplo. Quando conta a história do personagem, não demora daquele jeito. Se desperta a curiosidade de você, vale a pena. É um mangá mensal. E ele é bem divertido, sim. A gente tá tendo a luta de Buda e Bixamon. Sim, Buda foi para o lado da humanidade. E a gente tem que ver qual que vai ser o fim disso aí, né? Eu sou curioso, mano. Sou curioso. Quero ver o Nostradamus, o Tano. Quero ver o Teza. Quero ver o Leônidas. Entendeu? É uma premissa... O Leônidas eu quero ver, né? ... maluca, que pra mim é divertida. Só que o anime realmente é decepcionante. O anime fica longe. E se você quer saber mais, vá pro mangá que vale a pena sim, mano. Muito divertido. E o Jack até agora tem a melhor história. E é nóis. Eu espero que vocês tenham gostado. Né, Murinão? Se gostou, deixa o like. E até o próximo vídeo. Fui. Gostei, gostei, gostei. Muito maneiro esse cara aí. Eu esqueci o nome dele. Cara, eu não sei se ele falou. Eu só esqueci o nome dele. Enfim, só eu o nome do tubarão dele. Que eu fiquei com a pena desse tubarão que eu vou te contar, mano. Ele espanca esse tubarão de uma forma bem... Nada a ver, cara. Por que ele faz isso com o tubarão, cara? Enfim. Mas, mano, eu concordo com ele também. Eu meio que estranhei esse anime. Quando eu assisti a primeira vez, eu tava esperando aquela história. Aquela porradaria braba, estancando. Embora eu achei meio que a premissa de deuses versus humanos fosse... Caraca, como os humanos vão vencer os deuses? Eles vão virar creitos e vão destruir todos os deuses? Não, os caras até que tem um contexto maneiro e tal. Mas, mano, eu também achei muito zoado esse do Thor, cara. Contra o Nobu. Quatro episódios pra fazer pleura nenhuma, mano. Caraca. Ficou mais história. Eu odeio, cara, quando tem muito filha, assim, história. Toda hora tendo que contar aquela tintim por tintim. Eu também não gostei. Sendo bem sincero, né? O que foi mais ou menos bom, na minha opinião, foi o do Adão. Pelo menos deu pra ver. Embora, né, foi meio zoado também. Mas deu pra ver uma chuva de socos ali e tal. A forma de esquiva dele. Eu achei interessante, mas também não foi surpreendente. Né? Agora, eu também não posso dizer que foi o melhor anime que eu assisti esse ano. Não foi, realmente, eu tenho que falar isso também junto com esse cara aí. Né? Que é o agente brancão com o White Shark. Enfim. Eu não sei se ele é inimigo. Eu acho que ele não é inimigo, não. Enfim. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o meu react. Deixa nos comentários os outros vídeos desse canal ou de outros que vocês querem conversar com vocês, tá bom? Deixa o seu like aí pro Negão pra poder ajudar o meu canal. Quero deixar meu agradecimento a todos os membros do canal que têm me acompanhado e me dado essa força, né? Me acompanhando aí e me apoiando com esse trabalho também, agradecendo a todos vocês que acompanham o canal, a galera da Turística que me acompanha também direto nas lives. Muito obrigado, gente. Vou ficando por aqui. Só aguardo mais vídeos. Até a próxima. E valeu, bá. ALECHANDRE MARIA 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 ALECHANDRE MARIA